A quantidade de usuários que fazem seguro de celular é que o roubo ou furto do aparelho é um dos crimes mais cometidos no país. Eles são uma extensão do corpo. No Brasil existem praticamente 200 milhões de celulares, quase um por habitante. E um medo comum, que o aparelho não seja roubado ou furtado. Não tem como comprar um celular novo e depois a galera leva de volta, né? Tipo, não vale a pena mais. Ele sacou a arma assim e deu uma coronhada na minha barriga. E interessante que ele fez isso antes de pedir o celular pra mim. Então ele pediu o celular, eu passei logo na hora, não estava mexendo, ele estava no meu bolso. E ele saiu tranquilamente pela rua. O mercado de seguros dos telefones móveis vem crescendo 40% ao ano em média. E funciona como de carro, com franquia de 15% do valor do bem e até cobertura internacional. Para um celular de 5 mil reais, o seguro custa até mil por ano. Quem busca esse serviço tem que ter a nota fiscal da compra em mãos, para evitar fraudes. O que protege quem tem um seguro de celular? Roubo, a mão armada, queda, problema com água, caiu numa piscina, por exemplo. Existe uma franquia em todos os produtos ali, no caso, que ele contratou, né? Acessórios também. E cobertura no exterior, que também é um ponto positivo. Se te roubarem o celular lá fora, tem a cobertura. No Paraná, em 2018, segundo dados de uma seguradora, foram 2.518 bloqueios de chips por perda, roubo ou furto. Quem precisa do celular, sofre com a aflição de se tornar vítima de ladrões. Hoje em dia é algo que a gente precisa, na verdade a gente precisa de seguro de tudo hoje em dia, né? Com a segurança que a gente não está tendo no momento. Além disso tudo, ainda torcer para não terminar em violência ou brutalidade. Até porque, se ficar só em danos materiais, sem um aparelho por um tempo, ainda dá para recorrer ao bom e velho. Mais raro o orelhão.